Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim, um grande amor Não dê um filho a maldade alegrar, e creia Se o risco fizer, não lhe deixa ter, que eu te amo Meu bem, meu bem, usa a inteligência uma benção Quantas idiotas de intenção, sem ter amor E você vai ficar tão bem sozinha, e eu sei porquê Sua estufidez, não lhe deixa ter, que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar, que no mundo, não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida, sem pensar Com que ao menos até três, se precisar Com que outra vez, mais vez que outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém, tão incapaz, de compreender Que o meu amor é bem maior, que o meu amor Que o meu amor é bem maior, que tudo que existe Mas sua estufidez, não lhe deixa ter, que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar, que no mundo, não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida, sem pensar Com que ao menos até três, se precisar Com que ao menos até três, se precisar Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe. Mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quero te amo, que te amo, que te amo.